O, é dois! Rá! Um, dois, três, quatro, Brasil! Rup, 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 rá! Olha a onça dele no chapéu! Olha a onça dele no chapéu! Olha que essa onça é o seu troféu! Olha que essa onça é o seu troféu! Olha que essa onça não é fácil de se ter! Olha que essa onça não é fácil de se ter! Tem que ralar! Tem que sofrer! Eu quero essa onça, essa onça como eu quero! Eu quero essa onça no meu gorro em amarelo! Onça a pintada quem foi que te pintou? Foi um guerreiro louco, louco como eu sou! Foi um guerreiro louco, louco como eu sou Bolsa pitada na terra ou no céu Bolsa pitada na terra ou no céu Pesas em meu peito serás meu troféu Pesas em meu peito serás meu troféu Alvois, Selva, Alvois, Selva Três, quatro, Brasil, Selva, Selva Selva, Selva, Selva O lugar bom de se morar, o lugar bom de se morar Carapanã pra todo lado, Carapanã pra todo lado É borracho nos apicar Alvois, Selva, Alvois, Selva Três, quatro, Brasil, Três, quatro, Brasil